Música Olá torcedor do 15, neste domingo compareceu o Jaluzão para apoiar o 15 Jus são os mais fortes, vai Galô! Torcedor, domingo tem 15 no Vezinho, venha prestigiar, juntos somos mais fortes! Alô Jaú, alô torcedor do 15, aqui é o Edu, eu me somo aí juntamente a vocês nessa torcida Nessa corrente de apoio ao nosso 15, ao nosso Galo da Comarca Por isso peço que neste domingo, pela manhã, todos possam comparecer ao estádio Zezinho Magalhães Apoiar, empurrar o nosso Galo da Comarca a mais uma vitória Rumo a esse objetivo final que é o acesso Grande abraço, até mais! Nesse domingo, leve sua família no 15 e no Jaú, nós somos o 15 de Jaú, vai Galô! Qual estádio nós somos o 15 de Jaú? Galô! Galô! Aí pessoal de Jaú, domingo vamos comparecer lá prestigiar o 15, valeu? Todo mundo lotado, vamos lotar esse estádio aí, para subir esse, conseguir esse acesso aí, valeu? Vindo no estádio Zezinho de Magalhães Às 10 horas 15 de Jaú Porque nós somos o 15 de Jaú! Um amor, um sentimento Uma paixão difícil de explicar Nós estamos falando de vocês, torcedores do 15 de Noventa Nós estamos falando de vocês que a cada domingo que passa, lotos é Zezinho Magalhães Nós estamos falando de você que leva sua família ao estádio Nós estamos falando de vocês que convidam seus amigos para ir ao estádio Eu sou o 15 de Novembro de Jaú Eu também sou o 15 de Novembro de Jaú Vocês são o 15 de Novembro de Jaú Nós somos o 15 de Novembro de Jaú Eu sou 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 o 15 de Novembro de Jaú